Olá meus amigos da Neuro School, então nós estamos voltando aqui com a segunda parte sobre nossos vídeos com segurança com eletricidade que fazem parte do nosso módulo aqui de eletrônica básica basic one, então nós vamos continuar falando sobre choque elétrico um pouco, e também nós vamos falar hoje sobre aterramento elétrico, então se você gosta desse assunto se você quer aprender mais, já deixa teu joinha aí no nosso vídeo que isso fortalece bastante nosso trabalho, nos incentiva também e se inscreva no canal, porque esse curso todo ele vai ficar disponível para que você possa aprender mais sobre eletrônica e eletricidade e possa sim se desenvolver bastante nessa área seja para estudos na escola, ou por curiosidade mesmo ou até mesmo, quem sabe no teu futuro profissional então falando sobre segurança e sobre choque elétrico o que acontece com a pessoa quando ela toma um choque elétrico é importante você saber como agir nessas situações dá uma olhada com atenção nesse desenho aqui ele sugere o seguinte em primeiro lugar, uma pessoa que sofre um choque elétrico por exemplo aqui, provavelmente teve um curto circuito nesse ventilador tem algum fio desencapado aqui ou alguma coisa a pessoa tocou no ventilador e tomou um choque elétrico e com esse choque elétrico a corrente elétrica agora também está passando por todo o corpo da pessoa pessoal, isso é muito importante nunca toque em uma pessoa que sofreu choque elétrico porque a corrente elétrica está passando por ela então a chance de você também entrar em curto também sofrer um choque elétrico é muito grande olha o que essa moça aqui está fazendo ela subiu em cima de alguma coisa isolante pode ser um bom sapato você nunca pode estar de pé descalços, ok? pode ser um bom sapato pode ser um móvel na casa algum lugar que isole do chão ela pegou uma vassoura com cabo de madeira não pega de alumínio, ok? não seja o alumínio é um condutor madeira ela é isolante então ela se aproximou e ela tentou tirar o aparelho das mãos do contato dessa pessoa né? então é muito preocupante se você não tem segurança não sabe como agir numa situação dessa por favor, não se apovore chame alguém, um adulto para que essa pessoa possa socorrer não entra em desespero não adianta porque se a pessoa for morrer né? ou ela já está acidentada então a chance de você entrar em acidente com ela é muito grande então não adianta nada você tentar salvar a pessoa e morrer também ok? dá para salvar dá mas tem que fazer isso usando isolantes você não pode tocar diretamente na pessoa você tem que achar um jeito de com segurança tirar o condutor ou o aparelho da mão da pessoa você tem que ir lá no relógio da sua casa desligar o contador e aí você pode mexer na pessoa você tem que tirar ela do contato com a eletricidade antes de poder tocar nela e chamar logicamente os médicos o mais rápido possível que geralmente e felizmente muitos acidentes com eletricidade não são fatais ok? então a respeito dessa parte de segurança você precisa tomar cuidado com isso existem inclusive cursos sobre segurança e primeiros socorros com eletricidade não é o caso mas saiba a regra principal não toque numa pessoa que sofreu choque elétrico e uma coisa que ajuda bastante uma pessoa a sobreviver a um choque elétrico pessoal é o aterramento elétrico que faz muitos anos é obrigatório em todas as novas residências e construções e aparelhos no país aqui no Brasil se eu não me engano desde 2004 é obrigatório já que toda casa construída naquele ano pra cá tem que ter um aterramento por que o aterramento? porque ele ajuda a pessoa a não sofrer um choque elétrico fatal se você notou nas casas novas e nas lojas você está encontrando agora esse novo tipo de tomada ok? que tem esse furo no meio esse furo no meio ele é o nosso terra um fio especial ligado aqui que faz com que se acontecer um choque elétrico ou um curto circuito entre a fase e o neutro na tomada ele consiga os aparelhos as proteções consigam ativar e proteger a tua casa ou então consigam proteger a pessoa existem dispositivos de segurança que eles protegem a vida da pessoa e é norma também que toda casa construída tem que ter esses dispositivos e eles só vão funcionar corretamente se tiver ligado o fio terra se tiver a tua casa toda aterrada ok? então o que é uma ligação a terra? é uma ligação que assegura uma fuga tá ok? das correntes elétricas indesejáveis que são o curto circuito ou o choque elétrico por exemplo digamos que você esteja lá tomando seu bom banho né? olha só se você olhar no seu chuveiro você pode ir no seu banheiro dar um pause no vídeo aí vai lá no banheiro e dar uma olhada que talvez dê pra você enxergar que no seu chuveiro tem três fios aqui em cima tá? um fio geralmente de uma cor outro de outra cor e sempre vai ter um verdinho normalmente mais fino esse fio verde pessoal é que tem que ser ligado no aterramento ele vai estar no mesmo lugar ligado no mesmo lugar que esse pino aqui da tomada né? ele vai estar ligado nesse mesmo lugar e esse fio aqui ele vai ligado aonde? bem lá do lado de fora da sua casa ou em alguma parte da sua construção esse fio que geralmente tem que ser verde ou verde e amarelo não pode ser de outra cor tá? é norma também é uma regra que eles colocaram ele vai estar ligado lá do lado de fora da sua casa ele vai estar ligado numa barra de metal enterrada em torno de dois metros e meio no chão da sua casa no solo sim ligado na terra por isso que ele tem esse nome fio terra porque ele é ligado na terra ele não tem que ficar encostado na terra ele tem que ser enterrado em torno de dois a dois metros e meio no fundo então os lugares obrigatórios onde tem que ter principalmente aterramento e proteção contra choque elétrico são os lugares úmidos são aquelas tomadas lâmpadas que ficam do lado de fora da sua casa que sempre vai chover do lado de fora lógico são a cozinha o banheiro o lugar onde fica as máquinas de lavar esse é obrigatório que tem um dispositivo que proteja contra choque elétrico mas o aterramento pessoal ele é obrigatório em toda casa e outra o aterramento ele não só protege a tua casa e as pessoas que moram nela contra incêndios e choques elétricos e pelos curto circuitos também como ele também protege de uma coisa que acontece muito com máquinas as máquinas elas tem um motor elétrico eu não vou entrar em detalhes sobre isso com vocês os computadores também tem vários equipamentos eletrônicos tem as máquinas tem motores elétricos computadores tem umas fontes de energia especial conversores especiais dentro deles que geram uma coisa que nós os eletricistas e o pessoal da área chama de ruído e esse ruído as vezes dá para escutar pessoal mas dá para escutar onde? dá para escutar nos teus aparelhos sabe a televisão antiga quando você ligava o liquidificador e criava parece que uns raios na tela ou quando você está escutando rádio você liga o liquidificador e faz aquele barulho aquele ruído no alto-falante do som então é esse ruído elétrico que percorre os fios da tua rede elétrica se tem um vizinho teu que tem uma oficina mecânica do lado da tua casa pode ter certeza que toda hora você vai escutar barulhos no teu aparelho chiados você vai ver sua lâmpada piscando as vezes se for aquelas lâmpadas antigas você vai ver chuviscos na tua tv talvez enfim se os aparelhos não tem uma proteção um filtro para esses ruídos isso fatalmente vai acontecer e pessoal isso não é legal não é confortável e também pode causar alguns danos ou avarias em alguns equipamentos mais sensíveis então o aterramento elétrico quando ele é feito separadamente para alguns aparelhos por exemplo se você tem máquinas pesadas ou motores geralmente o que o pessoal faz ele faz o aterramento dessas máquinas separadamente para que? para que o ruído quando ele circular no motor ele consiga escapar pelo terra então o aterramento ele também serve para fazer com que a energia que chegue nos teus aparelhos ela chegue mais limpa e evite interferência problemas de problemas que podem acontecer principalmente em aparelhos eletrônicos não vou entrar em méritos em detalhes sobre isso mas o aterramento na tua casa ele não só é bom para proteger a tua casa e a tua saúde física como ele também pode proteger os teus equipamentos eletrônicos mais caros aquela tua TV de 50 polegadas o carregador do teu notebook o carregador do teu tablet a tua impressora novinha que tu comprou enfim ele vai proteger esses aparelhos porque eles são meio sensíveis e dependendo do tipo de aparelho que está ligado por perto na tua rede elétrica da tua rua pode acontecer que esses aparelhos acabem queimando estragando ou durem muito menos do que eles durariam normal então aterramento fala aí com se você não é o dono da casa mas fala aí com o responsável com quem é dono quando for fazer uma reforma algo assim investe nisso aqui coloca o aterramento ele vai proteger a tua vida ele vai proteger a tua casa contra choques e contra curtos circuitos e também não é só o terra não é só colocar o fio e colocar a tomadinha também é preciso fazer aquela caixa que tem na casa e colocar os dispositivos de proteção que tem dispositivos especiais que são para proteger a tua vida então se tu gostou desse vídeo se achou ele instrutivo se conseguiu aprender algumas coisas legais sobre aterramento então o que é o aterramento porque ele tem esse nome porque é uma haste enterrada na terra enterrada não é encostada não é encostada na parede não é encostada no ferrinho ali da cama não é enterrado no solo do lado de fora da tua casa ou embaixo do piso da tua casa é enterrado mesmo tem que ser um contato muito bom e também qualquer dúvida que você tiver coloque nos comentários se gostou do vídeo deixa aí o teu joinha o teu gostei que isso vai ajudar a gente a continuar fazendo outros vídeos que possam ser interessantes e ajudar aí na tua vida escolar ou até mesmo nas curiosidades que você tem ok? um forte abraço e até o próximo vídeo